Olá, bom dia e bem-vindos a nossa meditação. Hoje é dia 25 de abril e nós retornamos então ao País Basco do Norte, como é conhecido esta parte da França, que também é com o País Basco do Sul, na Espanha, forma a região basca da Europa. Nós então caminhamos durante uma semana da fronteira com a França, da Espanha com a França, até a cidade de Bilbao, que é a maior cidade do País Basco espanhol. Então foi uma semana inteira de louvor, de meditação e de oração com irmãos e irmãs aqui da nossa igreja, da Igreja Batista da Costa Basca. Então esse tempo foi privilegiado para a gente, todos os anos, a gente faz então essa caminhada na Espanha com os irmãos. É uma oportunidade maravilhosa de termos comunhão uns com os outros, mas também de praticarmos o nosso conhecimento da língua espanhola e um pouco da língua basca também. Estamos de volta à Apocalipse e depois de termos estudado sobre, meditado sobre a salvação no livro de Apocalipse, nós vamos então meditar sobre a adoração no livro de Apocalipse. E é o verso que segue, o verso que fala da salvação. Apocalipse capítulo 7 e verso 11. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono e adoraram a Deus. Este momento maravilhoso, momento eterno no livro de Apocalipse vai se repetir muitas vezes e as diversas partes do livro são então precedidas de adoração. Olha que coisa maravilhosa. E a sua vida? Tudo que você faz na sua vida é precedido de adoração ou de murmuração? Adoração traz bênção sobre você. Murmuração traz maldição. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E o que esse povo todo, essa multidão toda, está dizendo no livro de Apocalipse? No capítulo 12 está escrito e cantavam em alta voz. Não estão murmurando, falando mal das pessoas, dizendo besteiras, dividindo o povo com política, com futebol, com todas essas coisas que não trazem nada para a sua vida. Eles estavam cantando e dizendo Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E continua. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. A eternidade se juntando com a terra. A terra se juntando com a eternidade. E tudo que neles há, e diziam, aquele que está sentado no trono e é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os quatro seres viventes disseram amém e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Quantas vezes você tem se prostrado diante daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos? Proste-se diante dele. Porque ele é grande, ele é poderoso e ele te ama muito com amor eterno. E um dia ele abriu os seus braços na cruz para morrer por você. Ele deu a vida dele por você. Agora, o que você tem feito da vida que ele tem te dado? Os seus dias estão contados. Um dia você vai morrer. Pode ser amanhã. Hoje? Ninguém sabe. Então, vive esse momento presente na eternidade de Deus, adorando aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe.